Oi, tudo bem? Oi, professor! Estou aqui para mais um desafio literário e eu peguei agora o desafio literário de um livro lido em um dia. E esse livro foi o que você passou na sala, que foi Marco Naima, que eu terminei no mesmo dia, de histórias em quadrinhos. E eu achei ele muito interessante, é uma história, tipo, muito louca e que... é muito louca. A história desse livro é que ele foi publicado em 1928 por Mário de Andrade. Ele é um romance modernista. Marco Naima, ele é um... na época, fala sobre um herói, que é um herói sem caráter. Ele é um herói que faz muita magunça e que, ao mesmo tempo que ele é pequeno, ele é grande. Ele nasce pequeno, mas por vários motivos, ele se torna um rapaz, um homem. Mas sem cabeça de um homem. É... E como que eu posso dizer? Teve uma parte desse livro que eu fiquei muito abismada. Porque ele é um índio negro, né? E que vai tomar banho em uma poça, que dizem que essa água é uma água mágica, de um... uma pessoa muito religiosa que deixou essa água. Foi por isso que eu entendi. Que deixou essa água lá, numa poça. No meio tem uma pedra no rio, no meio do rio, e uma poça dentro dela. E ele vai tomar banho nessa poça. E ele fica branco. Ele vira um europeu. Ele fica branco, loiro, de olhos azuis. Isso é muito louco. E todos os irmãos dele, vendo aquilo acontecer, eles queriam também que acontecesse com eles. Mas como a água já estava muito suja, né? Suja. Tirou a cor dele. O irmão dele ficou só com as palmas da mão, branca. Né? Mas... Ele... Um... Por muitas... Razões. Ele não... Por isso ele tem caráter. No livro mostra que ele faz muitas brincadeiras. Que ele sempre se envolve com uma menina diferente. E essa menina, a maioria delas se decepcionam também. Porque ele não tem nenhum caráter. Nenhum. E ao final de tudo nesse livro, ele... Ele morre, né? E... Quando ele morre, ele vira... Ele vai pro céu. E vira a constelação... É... Ursa Maior. Se não me engano, é Ursa Maior. Ou Ústula Maior. Não me lembro da palavra direito. Mas é isso que conta a história. E no meio dessa história também... Teve uma coisa que é muito louca. Muito louca mesmo. Que... Tinha um gigante. Vou dizendo essas palavras. Um gigante que comia muita gente. E ele virou amigo do Macunaíma. E teve uma parte que eles estavam brincando tipo que num balanço. Vamos supor... Pelo que deu pra entender. O balanço era bem alto. E... Que no fundo dava por um caldeirão. Que tinha uma mulher fervendo água. Fervendo uma sopa e tal. E... O Macunaíma empurra ele com muita força. Não foi com... Com propósito de muita força. Mas acabou sendo muita força. E ele cai desse balanço em cima desse caldeirão de... Sopa quente. E ele vai caindo, vai caindo. E ele... Antes de morrer, ele fala assim. Falta queijo. E gente... É muito sem noção. Mas... Eu gostei do livro. Porque eu gosto dessas coisas loucas assim. Mas é isso. Foi isso sobre o livro que eu li. Eu espero que você tenha gostado. Tá? E muito obrigada. Eu vou deixar o livro que eu fiz. 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 Obrigado.